Olá, amigos do canal Show Massa! Como é que vocês estão passando? Eu espero que bem! Tudo certo, pessoal? Vamos para mais aquela edição, que agora já são dois programas sobre o que está acontecendo na Austrália. Vamos lá, meus amigos, nós que estamos analisando a sessão ambiente do jornal desta terça-feira, 7 de janeiro, que trouxe um especial sobre as queimadas na Austrália. E nós começamos a reportagem pela Entenda, por que os incêndios são tão grandes? Em que, numa sessão de perguntas e respostas, nós estamos introduzindo o que está acontecendo na Austrália. Quem está enfrentando os incêndios? Dezenas de milhares de bombeiros, a grande maioria deles voluntários, trabalham há semanas, às vezes com cargas de 12 horas por dia, nos incêndios. A pressão sobre os bombeiros levantou questões sobre a dependência do país de uma força voluntária. O governo federal da Austrália anunciou na semana passada que voluntários em Nova Gales do Sul, que é um dos estados mais importantes da Austrália, receberiam uma compensação de até 4 mil dólares por essa ajuda. Essa mudança de política foi inicialmente contestada pelo primeiro-ministro conservador Scott Morrison. O país também mobilizou seus militares e pediu ajuda a aliados. A Força de Defesa Austrália, disse terça-feira, dia 31, que enviaria helicópteros militares, aviões e navios para Vitória e Nova Gales do Sul, que aliás são os dois estados localizados na região sudeste e mais prósperos da Austrália. O governo também pediu aos Estados Unidos e ao Canadá que fornecessem aviões tanque para combater aos incêndios. O Canadá prometeu enviar mais 30 bombeiros. A mudança climática é responsável pelo desastre? O início devastador da temporada de fogo confirmou o que os cientistas estavam prevendo. Os incêndios na Austrália se tornarão mais frequentes e mais intensos à medida que a mudança climática avançar. Então, como eu disse no programa anterior, este aumento de temperatura, essa temporada prolongada de calor na Austrália está relacionada ao aquecimento global. Quem diria? E nós temos aqui no YouTube várias pessoas que duvidam disso. E é claro que, como diz o texto, isso é uma consequência clara do fenômeno. Poucos países desenvolvidos são tão vulneráveis às mudanças climáticas quanto a Austrália, de acordo com os estudos. E por quê? Porque, ironicamente, ela tem um litoral enorme, dependendo, portanto, daquilo que ocorre no mar, mas, ao mesmo tempo, trata-se de um dos maiores países do mundo, onde a continentalidade, o relevo, contribui para o aumento da temperatura. A Austrália é normalmente quente e seca no verão, mas as mudanças climáticas, que trazem períodos mais longos e mais frequentes de calor extremo, pioram essas condições e tornam a vegetação mais seca e com maior probabilidade de queimar. Então, gente, creio que agora a maior parte de vocês estão convencidos de que não há a menor dúvida de que a Austrália já está sofrendo pavorosamente graças ao aquecimento global. As condições catastróficas de incêndio colocaram foco intenso no fracasso do governo australiano em reduzir as emissões de gás carbônico responsável por reter o calor na atmosfera e apontado como grande vilão pela comunidade científica. Austrália, que é governado pelos conservadores, pelos direitistas que são contra a questão do meio ambiente. Mesmo com o aumento de emissões, o país atualmente governado por uma coalizão conservadora tem dificuldades em chegar a um consenso sobre políticas de energia e mudanças climáticas. E, neste caso, se assemelha ao Brasil de Jair Bolsonaro e Ricardo Salles em que nós vivemos o pior governo da história, no que tange a questão do meio ambiente. Essas políticas, em parte, são influenciadas pela longa história de mineração da Austrália e seu poderoso lobby de carvão, já que o país é um dos grandes produtores e vendedores de carvão mineral do mundo. Como o tempo afeta as chamas? Clima e tempo são conceitos diferentes, mas relacionados. Você vai acompanhar aqui, neste canal, quando nós estivermos estudando em geografia do Brasil, o que é o clima, os climas do Brasil. Nós vamos definir clima e tempo atmosférico. O clima é uma descrição dos padrões climáticos de longo prazo esperados em um local, enquanto o tempo é a mistura de eventos que ocorrem na atmosfera em um determinado momento e local. Temperatura, vento e precipitação. Então, ele deu uma definição jornalística, sem exemplos, mas, aguardando, vocês terão explicado tanto o conceito de clima quanto o conceito de tempo atmosférico de forma bastante detalhada, mais didática que essa forma no jargão jornalístico, além, evidentemente, de vários exemplos. Uma mudança climática significou um aumento de temperatura nos oceanos indiano e antártico, o que, por sua vez, significou um tempo mais seco e quente na Austrália neste verão. Inclusive, no momento, nós temos uma grande área de alta temperatura circulando no Oceano Pacífico e que se formou ao lado da Austrália. Os dias de fogo mais perigosos ocorrem quando o ar quente e seco sopra do centro do deserto do continente em direção às costas pupulosas. Porque se ele sopra do interior para o litoral, evidentemente, ele está completamente livre de umidade e ele vai abastecer com seu oxigênio os incêndios, fazendo a proliferação pegar uma área ainda maior. Os incêndios australianos podem ser tão grandes e quentes a ponto de gerar seus próprios sistemas perigosos e imprevisíveis. Essas tempestades de fogo podem gerar raios e até tornados de incêndios. O que eles não produzem é chuva e era tudo que fosse necessário a chuva, pois ela acalmaria, ela reduziria a propagação dos ventos secos, além das chamas do incêndio. Escreveram esta sessão ping-pong, Annie Persons e Russell Goldman do The New York Times e Felipe Watanabe aqui para a Folha de São Paulo. Bem, gente, agora nós vamos começar a matéria principal. Essa matéria principal que, como nós dissemos, ela trazia o seguinte título. Sem dar sinal de trégua, fogo pressiona governo australiano. Ambientalistas exigem mudanças na ação de primeiro-ministro conservador para que ele tenha uma outra percepção acerca do meio ambiente. Escreveu esta principal reportagem o Odisseus Patrick, o Andrew Friedman e o Joel A. Schenbach. Pois bem, ontem nós vimos na figura, o mapa da Austrália, com os vários focos de incêndio, ao lado nós temos um gráfico, comparação com os incêndios do Brasil, área atingida em quilômetros quadrados. Nos incêndios da Sibéria, no ano de 2019, nós tivemos uma área queimada de 24.291 quilômetros quadrados. Esse incêndio da Austrália, que começou o ano passado e está continuando agora em 2020, ele queimou, por enquanto, o dobro da área, 48.583 quilômetros quadrados. E as queimadas, que foram amplamente denunciadas pela mídia e pelo jornal do Maza, no Brasil em 2019, queimou praticamente a soma das duas áreas mais incendiadas do planeta, a Sibéria e a Austrália. A diferença é que no caso siberiano e australiano, os incêndios foram naturais. No caso brasileiro, foi provocado, estimulado por ações do governo e nós perdemos, por áreas de incêndios, no ano de 2019, incríveis! 70.698 quilômetros quadrados. Um desperdício, uma área equivalente a praticamente dois estados de Alagoas e um estado de Sergipe, somado, ou quase dois estados do Rio de Janeiro. Simplesmente não tenho palavras para expressar a indignação, para não falar uma palavra mais forte, que eu sinto ao ler para vocês uma reportagem como esta. Mas, como a gente já havia dito, nós vamos continuar fazendo esse especial sobre os incêndios na Austrália e que acaba por tocar nos problemas dos incêndios aqui no Brasil. Não se esqueçam, amigos, de compartilhar este vídeo, de se inscrever no canal de Almasa e deixar o seu comentário incentivando e de positivar, de deixar o like para o canal de Almasa. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem bem!